Caçaquena Gananina Caçaquena Gananina foi antigamente o herói mais temido, mais poderoso e mais amado de todo o povo mandinga. Um só volteiro da sua arma matava 20 antílopes. Um só rasgo de cólera dos seus olhos metia tanto medo nas flechas dos inimigos que elas caíam assim aos seus pés, como se pedissem compaixão. Um só suspiro no canto do seu sorriso fazia com que as mulheres se apaixonassem por ele, que era conhecido como aquele que nada pode vencer. Ele era conhecido assim pelos homens, pelos animais da terra e também pelos espíritos celestes. Numa noite, quando ele festejava uma caçada, chegou na aldeia um viajante. Um viajante curvado num cajado, tão gasto pelo caminho que parecia mais uma bengala de um anão. Depois que o viajante matou sua sede e comeu um pedaço de carne, foi até debaixo da árvore das oratórias e começou a contar suas histórias, todas as maravilhas que ele tinha visto pelo caminho. Ele contou de um certo pássaro Konoba, que vivia para além das terras dos homens, numa floresta montanhosa e era um pássaro tão poderoso. Ele podia ser medonho, mas podia ser belíssimo também. E era tão grande, tão grande, que quando abria suas asas, podia transformar o dia em noite. Mas, se quisesse, ficava pequeno, como o punho de uma mulher. Se isso acontecesse, ficaria pesado, tão pesado, que se caísse em cima de um baobá, o baobá se enterraria no chão. Quando ele terminou de falar isso, houve silêncio. Caçaquena Gananina franziu as sobrancelhas, abaixou os olhos, enquanto seus companheiros o desafiavam. Queriam que ele enfrentasse o pássaro Konoba. E foram fazendo elogios, e tantos foram os elogios, que o seu coração se aqueceu. E, sem dizer palavra, ele foi até a casa dele. Pegou as suas armas e partiu. Partiu em busca do pássaro Konoba. Andou sete dias e sete noites, e na madrugada do oitavo dia, chegou até uma aldeia, que ficava antes das terras do pássaro. Perguntou para as pessoas como chegava até esse lugar, e um velho amedrontado contou para ele. Diz para ele o caminho que ele deveria pegar e que desembolcaria na floresta. Caçaquena Gananina partiu com a sua cabeça no meio dos seus ombros, sem parar. Chegou até um lugar, uma clareira, e de repente, uma penumbra se fez. Quando ele olhou para cima, ele viu o pássaro de asas abertas, na altura das árvores. Ele colocou o seu punho fechado, com a arma assim para cima, deu um volteio, pulou uma pedra e lançou. E a sua arma furou o olho esquerdo do pássaro Konoba. E quando voltou, cegou o olho direito. O pássaro foi caindo, 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 e nessa queda foi se transformando como um assovil em uma bola. E quando caiu no chão, abriu fendas profundas, tamanho seu peso. Caçaquena Gananina olhou em direção ao sol, sorriu e deu um grito de vitória. De repente, olhou para cima e percebeu uma pena. Uma pena que caía, a última pena das asas do pássaro Konoba. Ele tentou pegar a pena, mas não conseguiu. E não conseguiu também se desvencilhar dela, que caiu na sua nuca. E quando caiu na nuca do herói, fez com que ele balançasse o corpo e caísse de joelhos. E logo depois enterrasse o queixo na terra. Ele não conseguia sair dessa posição. Espermeou, brigou, gritou. Mas tamanho era o peso que o prendia na terra. Que teve uma hora que ele perdeu suas forças e desistiu. No crepúsculo, ele viu se aproximar uma mulher de muita idade, carregando uma criança nas costas. Uma criança com as pernas roliças, mas já em idade de andar. Ele gritou, gritou para que ela buscasse todos os guerreiros da sua aldeia, para tirar dele aquela pena tão pesada. A mulher se aproximou, olhou para aquela pena em sua nuca e disse O que você pretende? Que eu busque 65 guerreiros do meu clã para tirar de você essa pena? Então, ele se abaixou, assoprou e a pena voou. Logo em seguida, ela pegou aquela bola que abria fendas no chão e entregou para a criança que ficou brincando com ela com as suas mãos ágeis e os dois se afastaram e foram embora. Caçaquena Ganarina ficou um tempo ali, perplexo, descontrolado. Quando ele voltou para sua aldeia, contou para todos como havia sido libertado. Houve silêncio. Um ancião que se levantava para dormir, antes de ir embora, disse assim Para quem não conhece o pássaro Konoba, uma pena é apenas uma pena. Caçaquena Ganarina, quando ouviu essas palavras, beijou as mãos daquele homem tão sábio. E a partir daquele dia, se entregou à busca infinita de algo muito mais importante do que a força. Ele foi em busca da inocência. No meu jatinho, no meu jatinho, as flores falam E sabem ler, sabem entender a dor que cava No meu jatinho, no meu jatinho, as flores falam E sabem ler, sabem entender a dor que cava Quem cala não consente, as flores sabem mais Da dor que a gente sente, a dor que cava E sabem entender a dor? Acarecer